Fala galera, mais um corte aqui da palestra da Rede Progressista de Games no Sesc Avenida Paulista, em que a gente aborda a primeira fala do nosso convidado, professor e pre-fesquisador Alan Richard da Luz, um dos caras que mais entendeu os primórdios da cena brasileira e as mudanças que ocorreram nesse cenário, vocês vão ver isso tudo nesse recorte palestra no Sesc Avenida Paulista, não esquece do like e de compartilhar nas suas redes sociais, vamos ver juntos horário para vocês poderem acompanhar, mas eu preciso que a galera da técnica mude aqui porque eu ainda estou vendo o slide do Alan, eu não sei se mudou para de compartilhar então, zambada é que o meu medo de parar de compartilhar é ficar branco vamos ver vamos ver se mudou agora mas eu aparentemente foi talvez tenha ido, não sabemos socorro produção mas acho que agora vai, deixa eu ver aqui o que o Rodrigo está falando aqui no chat foi, hein, pronto foi, boa, vai lá é legal gente, boa noite então, é um prazer estar aqui eu agradeço o convite e a confiança acho que faz tempo que a gente já conversa, trabalha e discute sistemas desde lá do Lula Play, quando fui convidado a fazer parte desse grupo até falei assim, nossa gente, que puta grupo legal, o que eu estou fazendo aqui com tanta gente legal aqui no meio talvez eu seja um pouquinho legal também mas assim, é interessante justamente estar nesse dia a gente falando um pouquinho de tentando trazer um pouquinho de histórico desse mercado brasileiro de games justamente eu que no meu trabalho de pesquisa eu acabo atuando como historiador social minha pesquisa dentro de design é sobre história social e e e eu venho observando muito de perto tanto por conta do meu trabalho de pesquisa quanto por conta do meu trabalho como professor o desenvolvimento e evolução desse mercado e a gente viveu muitas fases diferentes e importantes que trazem a gente no contexto que a gente está hoje inclusive quando a gente fala lá do comecinho lá do comecinho da década de 80 do Renato De Giovanni e tal do Divino Leitão é interessante porque foi um dos primeiros artigos que eu escrevi foi justamente uma pesquisa que eu fiz investigativa, porque tinha muito pouca coisa a respeito deles escrita e eu fiz longas entrevistas com eles e fiz um artigo que até foi premiado no P&D lá atrás e tal porque não tinha nada a respeito desses caras ninguém conhecia a gente e a gente ir lá pesquisar estudar e entender assim gente a gente teve uma cena de bedroom coders no Brasil e tipo passa despercebido as pessoas não não sabem disso né então como a Erika falou o pessoal não sabe que teve uma cena antes dos anos 2000 e teve e teve teve sim é pequena é pequena foi abafada pelo pelo reserva de mercado foi abafada pela reserva de mercado a gente tinha aquela bizarrice da reserva que acabava colocando a gente tinha anúncio em revista de grande circulação como a Veja anúncio de página inteira de programa pirata tinha de jogo pirata tinha tinha né então era um cenário bizarro um cenário que construiu culturalmente muito dessa coisa que a gente tem talvez assim que durou muito tempo a permissividade que a gente tinha com pirataria no Brasil foi uma coisa cultural porque era o jeito que a gente tinha de ter contato com a tecnologia nos anos 80 era esse então assim acho que a gente tem uma fronese aí de de uma coisa que tipo não tem um caráter imoral essa pirataria nos anos 80 de jeito nenhum por conta disso e esses caras se desenvolveram e começaram a tentar criar um mercado ali nos anos 80 nesse cenário nesse contexto né tipo tem tem imagens que eu adoro que é os anúncios da Cibernsoft que era a empresa que que publicava jogos piratas e na mesma fitinha que ele publicava alguns jogos alguns jogos piratas é tinha um um jogo do Divino Leitão então eles promoviam o Divino Leitão junto do Mino um monte de jogo pirata era gente era muito muito peculiar muito curioso mas assim a gente viveu esse momento então a gente teve uma cena de bedroom coders no Brasil que depois foi abafada por conta da bedroom coders quando você diz isso desculpa te interromper mas é só pra explicar pro nosso público é a galera que faz engenharia reversa né pega o código não e constrói explica então pra galera então entendi errado desculpa bedroom coders é assim como os programadores de quarto né ah entendi entendi é pessoa que fazia jogo mas de maneira amadora completamente amadora entendi né então é uma cena que foi muito forte muito forte na Europa a gente teve nos Estados Unidos teve no Japão de algum jeito mas foi muito mais forte na Europa e a gente teve no Brasil via pessoas como Divino Leitão como Renato Egeovani como Tadeu Coringa que são caras que produziram jogos pra essas máquinas clonadas lá na década de 80 de maneira de maneira que dava de maneira que dava experimental né experimental e pensa pensa também a dificuldade né que essas o computador pessoal a gente teve um avanço muito grande na década de 90 né o Windows 95 interface visual ali né um pouquinho antes nos Windows 3.1 3.2 então imagina toda essa dificuldade que eles tinham no código pra fazer jogos então assim é complicado mesmo no se na década na primeira década desse desse milênio que é que é quando eu particularmente entrei nessa indústria já era difícil fazer jogo você não tinha profissional no mercado você não tinha engine então imagina década de 80 é na unha mesmo era na unha era na unha a gente tem que lembrar que essa época não existia engines não era uma coisa que existia né alguns estúdios tinham engines próprios mas engine não era uma coisa que você comprava ou baixava ou ia num site e pegava não existia você queria fazer seu jogo você tinha que fazer desde a partir da sua engine né então eu acho que e eu acho né é que mais do que a dificuldade tecnológica porque dificuldade tecnológica os bedroom coders também tinham na Europa nos Estados Unidos né até porque você não tinha o design de games era uma coisa muito nova né mas mas era essa essa dificuldade de contexto né tipo por que por que que eu ia assim por que que eu iria fazer produzir um jogo se eu sei que todo mundo ia piratear então tinha uma certa uma certa desmotivação que eu acho que tipo matou no nascedor ainda essa cena que a gente tinha porque era isso né eu mesmo eu lembro que eu acompanhava essa cena tinha o que 13 14 15 anos na época e eu acompanhava e eu falava assim meu quero fazer jogo também mas eu pensava meu a gente não vai fazer jogo vou piratear então não vou ganhar nada com isso você fica você fica num dilema você fica num dilema mas tinha uma maluquice nessa época também né Alan porque assim se por um lado muitos não ficaram ricos de fato só ganharam a fama né mas a gente teve um fenômeno muito louco eu quero entrar até num assunto que a Erika é mais crítica do que eu mas assim o grande sucesso do Doom foi as cópias parcialmente gratuitas que foram disponibilizadas em disquete né que vem muito dessa herança então mas mas assim o Doom o Doom foi um dos primeiros grandes sucessos do shareware né então a gente tem que lembrar que ele era distribuído de maneira gratuita sim acho que eu não lembro eu não lembro quantas fases ou quanto quanto por cento eu acho que era até a fase 10 se não me engano ou eram umas anteriores era alguma coisa disso eu vou até checar essa informação pra não passar falar besteira aqui então o pessoal da IG eles foram muito eles foram muito muito espertos nessa coisa de distribuir fazer essa distribuição de shareware dessa maneira e tal e realmente tipo foi o que fez o jogo explodir sem dúvida nenhuma né aliás o shareware foi uma coisa legal porque o shareware a indústria indie de games que tinha morrido com os bedroom coders no final dos anos 80 ela retorna acho que em grande estilo via mercado shareware via disquetinha e revista nos anos no final no final dos anos 90 né então isso foi uma coisa muito legal que trouxe de volta a coisa do do da cena indie a cena indie a gente tinha ficado muito preso a grandes estúdios né e tal mas aproveitando teve também um outro salto fundamental ali na época da do início do milênio também com principalmente com a questão das app stores da vida né principalmente com o iphone porque trouxe todo todo o cenário também que começou a desenvolver jogos aqui no Brasil e desenvolvia isso e subia diretamente nas stores sabia muito bem qual era a política também de pagamento né 70% 30% né 70% desenvolvedor 30% para store coisa que antes também a gente teve um problema muito sério por exemplo com as operadoras de telefonia celular que tinha aqui no Brasil fazia essa distribuição mas o processo não era nada transparente chegava ali um relatório no final do mês você com poucos reais de venda de jogos e você não tinha um acompanhamento próximo né então eu acho que isso daí facilitou muito a questão de indexação de você subir o próprio trailer de subir todo todo o conjunto de informações para se ter esse controle então eu acho também esse momento teve um salto incrível dentro dessa indústria indie né